Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Para os números x, que é igual a 2 quintos, y, que é igual a 3 sétimos e z, que é igual a 1 terço, quando escrevemos essa expressão aqui, o quadrado da diferença entre x sobre y e z, como fração irredutível, obtemos numerador e denominador que somam, aí você tem os itens. Vamos lá, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. O que a questão pede? Professor, a questão quer saber uma soma. A soma de um numerador e um denominador. Esse numerador e esse denominador compõem uma fração irredutível. Essa fração irredutível pode ser obtida como resultado do cálculo dessa expressão aqui. Então, vamos calcular essa expressão. O seu resultado vamos expressar como fração irredutível. Vamos olhar para o numerador e o denominador dessa fração irredutível e somá-los. Então, vamos lá. Para calcular essa expressão, eu observo que aqui eu tenho x sobre y. Vamos reescrever isso bem aqui. x sobre y. Agora, x corresponde a uma fração. x corresponde a dois quintos. Então, vou escrever aqui em cima. Dois quintos. E o y também corresponde a uma fração. Três sétimos. Eu vou escrever aqui. Três sétimos. Então, o que nós temos aqui é uma divisão de uma fração por uma fração. Como é que é a regra? A gente repete a primeira fração, que no caso é dois quintos, e multiplica pelo inverso da outra fração. A outra fração é três sétimos. Invertendo, fica sete terços. Para multiplicar frações, a gente pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. 2 vezes 7 dá 14, e 5 vezes 3 dá 15. Então, essa parte aqui, x sobre y, corresponde a 14 quinzeavos. Aqui dentro dos parênteses, a gente tem que fazer a conta. x sobre y menos z. Vamos preparar isso bem aqui. x sobre y menos z. x sobre y, a gente já viu que vale 14 quinzeavos. Então, a gente ainda vai subtrair z. z corresponde a um terço. Então, vou escrever aqui. Um terço. Essas frações têm denominadores diferentes. O quinze é múltiplo de três. Então, o MMC de quinze e três é o próprio quinze. No caso da primeira fração, o seu denominador já é quinze. Então, eu vou só repetir o quatorze. No caso da segunda fração, eu vou pensar assim. O três, para se transformar em quinze, é multiplicado por cinco. Então, em cima, eu multiplico por cinco também. Cinco vezes 1 dá cinco. A gente pode até dizer que um terço e cinco quinzeavos são frações equivalentes. Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e faz a continha com os numeradores. Quatorze menos cinco dá nove. Vou simplificar logo aqui. Tanto o nove como o quinze são divisíveis por três. Então, eu vou dividir por três em cima e embaixo. Nove dividido por três dá três. E quinze dividido por três dá cinco. Então, x sobre y menos z dá três quintos. Essa aqui é a expressão que o enunciado nos deu. Essa parte de dentro aqui dos parênteses, x sobre y menos z, a gente já sabe que vale três quintos. Então, isso aqui é o mesmo que o quadrado de três quintos. Para elevar uma fração ao quadrado, a gente eleva ao quadrado em cima e embaixo. Três ao quadrado dá nove. E cinco ao quadrado dá vinte e cinco. Essa fração aqui, ela já é irredutível. O maior divisor comum, a nove e vinte e cinco, é o número um. Em outras palavras, não existe um número natural maior do que um que seja um divisor, tanto do nove como do vinte e cinco. Essa fração já é irredutível. Então, escrevemos essa expressão como fração irredutível. Essa fração aqui. O que ele quer? Que a gente adicione o numerador e o denominador. Obtemos numerador e denominador que somam. Quer dizer o seguinte, a gente vai adicionar esse numerador e esse denominador e olhar para a soma. Agora, nove mais vinte e cinco dá trinta e quatro. Então, a resposta é trinta e quatro. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente calcular o valor dessa expressão numérica aqui e deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho